A direção e o coletivo de trabalhadores da TV Belas curvam-se em memória do ex-presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, que regeu durante muitos anos, com clara evidência e humanismo, os destinos da nação angolana e endereçam à família ilutada as mais sentidas condolências. TV Belas, há nove anos a desenvolver com Angola.